Andai a circular um projeto-lei do Chega que tem redigido a defesa das casas de banho mistas e, portanto, o partido seria a favor da ideologia de género. E antes de passar ao ataque e ir contra o Chega com todas as forças, eu vou esclarecer isto, porque o erro deste país é usar o coração para avaliar a política e o futebol. O futebol, eu não sei, porque não é muito a minha praça, mas a política não tem que ser avaliada com o coração. A política tem que ser avaliada com o cérebro. E quando se mete os sentimentos à frente da razão, a coisa complica um bocado. E aquilo que eu descobri, até foi marcado no Facebook pela própria Maria Helena, foi o seguinte. De facto, essa proposta de lei existe, mas a Maria Helena foi esclarecer isto junto de algumas pessoas do Chega e chegou à conclusão de que o partido não defende ideologia de género, não defende casas de banho mistas e aquela proposta de lei tinha sido mal redigida, ou seja, foi um erro. Já lá vamos falar também desse erro. E estão aqui as declarações da Maria Helena sobre essa mesma questão. É assim, sim, de facto, isso aconteceu, está bem. A proposta existe. Eu vou explicar o que é que aconteceu, porque já falei com quem devia falar para perceber o que é que estava a acontecer. Pois tenho certeza absoluta e volto a dizer, ponho as mãos no fogo para pessoas que estão no Chega e que eu sei que não defendem nada disto. E eu continuo a acreditar nessas pessoas e continuo a defendê-las, porque sei que o trabalho delas muitas vezes é ingrato. O que é que constava das propostas? Os estabelecimentos do sistema educativo, independentemente da sua natureza pública ou privada, devem garantir as condições necessárias. E depois, a negrito, tinha estas palavras. Sem comprometer a privacidade e segurança da comunidade escolar. E continuava. Para que as crianças e jovens se sintam respeitados de acordo com a identidade de género e expressão de género manifestadas e as suas características sexuais. Qual é o problema disto? É grave. É grave porque é uma assunção, digamos assim, de que a identidade de género não é ideológica, mas que existe de facto e que tem que estar presente nas escolas. E o Chega não acredita nisto e não defende isto. Portanto, quem redigiu este texto, redigiu mal e porcamente. E depois, a proposta do Chega era a seguinte. Os espaços escolares devem assegurar o acesso a instalações sanitárias e balneárias divididos pelo critério de sexo masculino e feminino. Deveria ter parado por aqui. Não parou. Continua sem prejuízo de também poderem disponibilizar espaços não caracterizados a que se pode aceder sem qualquer critério de género. Ou seja, uma casa de banho disto. Portanto, há aqui outro problema grave que colide frontalmente com aquilo que o Chega defende, com aquilo que está nos estatutos, que está no programa do partido e que está numa moção recentemente aprovada pela maioria na última convenção. A moção sobre, desculpem lá, família, educação e liberdade. Portanto, e depois de falar com as pessoas com quem pude e senti que devia falar, aquilo que eu percebi foi que a ideia não era esta, nem perto nem longe, e que quem redigiu isto realmente, mais uma vez, redigiu mal. Posteriormente, passado umas horas, ontem à tarde, a deputada Rita Matias faz uma declaração arrasadora, das melhores que eu já ouvi, no Parlamento em relação às casas de banho mistas. Nas escolas faltam terapeutas da fala, faltam professores de língua gestual, faltam até psicólogos e o Chega pediu isto o mês passado, pediu este, que foi vetado por esta Assembleia. Mas o que é que esta Assembleia se apressa para fazer em nome da inclusão? Apressa-se a trazer para as escolas o responsável ou o conselheiro para a identidade de género. Portanto, profissionais, nomeadamente profissionais de saúde nas escolas, não. Ativistas de ideologia de género, sim. País de prioridades invertidas. Portugueses, os seus filhos estão a ser erotizados e hipersexualizados nas escolas desde o pré-escolar. Aos seus filhos, aos seus filhos, distribuem questionários do caderno prece, onde é convidado a responder a questões como quantas posições existem no sexo ou porque é que as mulheres gostam de fazer sexo oral. E excusam agora de ficar incomodados porque se é indigno uma parlamentar dizer isto aqui no Parlamento, mais indigno é um professor ter este tipo de conversas pornográficas numa escola com alunos. E depois de toda esta bandalheira, dizem ao estudante, vai à casa de banho que quiseres como te apetecer. E depois desta bandalheira toda, reduzem a identidade do seu filho à sexualidade e à forma como o incentivam a praticar. Para quem quiser ver as declarações da Maria Helena Costa e assistir a esta declaração da deputada Rita Matias no Parlamento, eu vou deixar links na descrição. Portanto, não bate aqui a cara com a careta. Nós não podemos ter um projeto de lei que defende casas de banho mistas e defende a ideologia de género e depois temos uma deputada desse partido a ir contra exatamente isso. Não faz o mínimo sentido. E o Chega não ia cometer um erro destes. Obviamente que não ia cometer um erro destes. Só que, de facto, o projeto de lei existe, sim. Então temos de fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, quem é que escreveu este projeto de lei dentro do Chega? Que não seja esclarecido para cá para fora, para o público, tudo bem. Mas o partido precisa de esclarecer isto. Segundo, confirmar se isto realmente foi um erro. É que é muito grave para ser um erro. Acrescente a matéria, que é completamente antagónica àquilo que é defendido pelo partido. Portanto, é preciso também esclarecer isso. E, por fim, temos de ficar muito atentos porque, de facto, dentro dos partidos existe muito ruído e fora dos partidos, mais ainda. Para já, o Chega continua a merecer a minha confiança e, assim como a Maria Helena Costa e eu, não fazemos parte do partido, não somos militantes, mas, para já, eu falo por mim, o Chega, dentro do Parlamento, é o único partido que me consegue representar nos meus valores e nos meus pensamentos. Não de forma completa, mas em grande parte. Por isso, fiquemos atentos e eu espero que tenha esclarecido todos desse lado. Um abraço e até à próxima.